E aí pessoal, o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo, vamos fazer a instalação hoje do Devuan, faz tempo que a gente não mexe com ele aqui no canal O Devuan basicamente ele é base, ele é bem puro, tá, Debian, e só eles tiram aí, tiraram a parte do SystemD, tá, então não tem SystemD ali funcionando por trás dos panos E ele mostra, tá, com, por exemplo, se a gente usar o Minimal Live pra fazer instalação, o NetInstall, o famoso NetInstall, a gente consegue trocar esse NIT System por SystemV ou RunIT ou OpenRC E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, fazer uma instalação bem básica, bem mínima, tá, pra mostrar pra você o funcionamento, fechou? Então olha só, primeira coisa, tá, a gente vai vir aqui no site do Devuan, devuan.org, um sitezinho bem mínimo, tá, não precisa de JavaScript aí pra ser executado O Devuan também tem um outro projeto chamado Init Freedom, onde eles mostram aí alternativas e distribuições que não dependem de SystemD E também tem outras informações aqui bem interessantes, recomendo você depois dar uma olhada Aqui, galera, no site oficial, a gente pode vir em Download, tá, ou aqui em Devuan Release, o último é o da Edalus, tá, 5.0 Clicando aqui, a gente vai em Get Devuan E ele tem aqui as categorias, né, ele mostra Desktop Live, NetInstall, que a gente vai usar esse, Server, Desktop e Minimal Live, tá, ele tem alguns caras Aqui os mirrors, a gente vai clicar em mirrors aqui, o primeiro pode ser E vamos achar o da Edalus, então o Devuan da Edalus E a gente tem aquelas categorias que eu falei pra você no início, tá A gente vai clicar aqui em Installer ISO pra fazer o NetInstall E vamos achar aqui então o Devuan, tá, 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 o NetInstall.iso A gente clicou aqui, ele vai começar o Download E aí sim a gente vai Estartar esse cara, tá Aqui no menu principal do Grub, a gente tem algumas formas, né, de fazer a instalação Modo Expert e modo Install, tá A gente vai vir no modo Install Porque não há necessidade de fazer no modo Expert Mas tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer o processo do Expert E ele vai abrir um, uma, o instalador em Tuizinho, tá, Tui Que é bem legal, bem antigo aí pra quem é dos anos 90 aí no Linux vai saber o que eu tô falando Vamos esperar carregar isso aqui Eu não vou editar esse vídeo Beleza Primeira coisa, setar a linguagem Eu vou botar aqui em Português do Brasil Vou apertar P aqui, ele já vai descer Então, direcional do teclado Português do Brasil A localidade, Brasil Português brasileiro, mapa do teclado No meu caso, eu vou botar em inglês, tá, o americano Porque o meu teclado padrão é esse Começar a detectar Instalação, galera Por mais assustadora que seja, tá Esse modo Tui é bem fácil, tá É só fazer a leitura Se você tá em casa aí tranquilamente É só ler, tá Fez a leitura Tá tudo certo Você consegue fazer a instalação Tranquilamente Como se fosse um calamares da vida Só que os passos aqui são a mais, tá Beleza Nome da rede aqui Vou deixar Vou deixar o devol mesmo Continuar Domínio Vou botar um ponto aqui Que eu não vou botar nada de domínio Senha do root Posso mostrar a senha aqui se eu desejar Com o espaço do teclado Continuar Senha de volta Ele vai fazer a verificação Nome completo Usuário Para acessar a máquina Vou botar Slack Jeff A senha do Slack Jeff Senha de volta Para verificação É bem padrão É bem suave Está configurando a hora do servidor Aqui a parte do relógio Então Vou botar aqui Santa Catarina O Debian Base Debian Uma das poucas Distribuições Que fornece ali Vários estados do Brasil Aqui a forma de particionamento Você tem o disco inteiro Disco Com LVM Ele vai fazer a autoconfiguração Temos com LVM O disco todo Com LVM Criptografado Nesse cara aqui Eu recomendo 200% Se eu utilizar A parte da criptografia Então vamos usar a criptografia Só tem um disco Que é virtual A gente pode botar Em barra home Aliás Uma partição somente Uma partição Com home separada Ou A partição home VAR e TMP separadas Vamos deixar A partição home separada Escrever mudança em disco Sim Então perceba Que ele está fazendo Todo o processo Aqui ele vai Sobre escrever O disco Com dados Aleatórios Então Demora um pouco Dependendo do tamanho do disco Se você é necessário Dessa parte Excluir tudo Que tinha antes Eu acho necessário Deixar essa parte Mas Para quem usa Um disco NVMe Ou um SSD Isso aqui não vai fazer Tanta diferença não Porque o próprio SSD Já faz um esquema parecido Então vamos deixar Cancelar Vamos apertar aqui Um ENTER Para cancelar essa parte Frase criptográfica No caso A senha Para desbloquear O seu disco Deixar 1, 2, 3 Aqui Verificação Usar a fraca Ele está dizendo Está dizendo Que a senha é fraca Vou usar mesmo assim Aqui o tamanho Do volume lógico Como a gente não vai fazer Nada de brincar Com mais nada Aqui eu vou deixar O tamanho total Então tem mais coisa Informando Pode usar o max Para ser o tamanho total Pode usar A porcentagem Tipo a 30% Do disco Etc Mas eu vou deixar O tamanho padrão aqui Vou pressionar Continuar Ok Finalizar O particionamento Escrever as mudanças No disco Sim Está mostrando O esquema Do LVM Tranquilo Está criando O LVM Bom pessoal Caiu nessa tela Basicamente Se você tiver Mídia adicional Você pode Seguir agora Não temos É net Então a gente vai Baixar da internet Vou deixar como não Aqui Beleza Então o espelho Aqui Vou botar Brasil E seleciona um local Que seja mais próximo No meu caso Que é o Paraná O FPR Que é mais próximo De onde eu Estou localizado Então vou selecionar Aqui um proxy Não tenho Então continuar E a partir daqui A gente faz A instalação Do que a gente Necessita Como a gente vai Fazer um Debian Um pouco mais mínimo A gente vai fazer Um processo Bem Bem fácil Aqui Deixa ele Terminar aqui De selecionar As paradas Aqui ele vai Instalar os softwares Mas Vai cair uma parte Importante aqui Que a gente vai Precisar Selecionar Se quer um ambiente Gráfico ou não Então a gente Já volta Aí Nessa parte Importante Tá o task CEL Aqui galera Nessa parte A gente pode Selecionar A interface Que a gente Desejar Tá Por padrão DeVuan Ele trabalha Com XFCE MATE Cinnamon Gnome Cadê LXDE E LXQT Também o Gnome Flashback Que é o Gnome Mais antigo Se eu não me engano A 2 ou a 3X Que é o mesmo Que o MATE Ela não me lembra A versão Corrige aí No comentário Temos também Aqui como botar Por exemplo Um web server Ou Só um Servidor SSH Para depois trabalhar A gente consegue botar Isso aqui O que eu recomendo Para vocês Que é fazer uma instalação Mínima Com poucos pacotes Tire essa parte DeVuan DeXop Environment Que é basicamente Toda purpurina Que o DeVuan Pode enviar Tipo Debian também Que é o DeXop Base Que é o ALP Para essas coisas aí A gente pode tirar Fora essa parte E também tire O ambiente gráfico Para fazer a instalação Depois Por que? Se você selecionar Um desses aqui Tipo o MATE Por exemplo Ele vai vir Via Task Cell E a gente não consegue Depois se for Para remover Alguma coisa Que faz parte Do Task Cell Desse ambiente Ele vai remover Todo o ambiente gráfico Negócio bem complexo Então recomendo Você Se quiser uma instalação Mínima Tira tudo fora E deixa só Utilitar esse padrão Do sistema Deixa só isso aqui Depois você faz A instalação Da interface gráfica Conforme você Necessitar Então aqui vai vir Um ambiente bem seco Só com o TT Y E a gente vai Moldando Conforme a gente Acha necessário Tá bom? Então Bem simples também Essa parte Esperar aqui a conclusão Rapidinho Beleza Aqui é a par Do NIT SIS Como eu havia falado Para vocês A gente tem Três caras aqui Por padrão SISV NIT Ou PRC e RUNIT SISV NIT Fazia a par Do Debian Antigamente Antes de Vir aí Como padrão Se estender Então você seleciona O que você quiser Eu gosto bastante Do SISV NIT Beleza Estou acostumado A utilizar ele Com bastante frequência Então SISV NIT Aqui no meu caso Com o NIT SIS padrão Aqui o Grub Se a gente quer configurar Como inicializador Padrão Sim Vamos botar aqui Ou manualmente Já tem o barra Da VDA Vamos selecionar Vamos selecionar o VDA E vai terminar De executar E a nossa instalação Terminou Então só dar um Continuar aqui Ele vai fazer A reinicialização Deixa eu ver se no Virt Manager Eu vou precisar Fazer alguma coisa Mas aí no seu caso É só dar um Continuar Desplugar o pendrive Vou tirar o CD-ROM fora E já era Inicializar Já está inicializando Aqui Então Devoang No Linux Vamos deixar aqui em tela cheia Para ver o que vai acontecer Deixa eu carregar Deixar o SISV NIT Rodar Aqui Descriptografia de disco Então ele funcionou certinho Recomendo 200% Usar a criptografia de disco E já carregou Aqui para a gente Deixa eu entrar Como root Update aqui A gente vai precisar Fazer a instalação Para isso Não tem interface gráfica Nada Aqui tem install Neo fit Deixa eu só ver aqui Install Recomends Deixa eu instalar Aqui para ver O Quanto de pacotes Criou Com uns 400 e pouco 332 pacotes Sem interface gráfica Então bem pouco Para um servidor A gente está bem Bem servido Está bem Bem legal É fato que o Devoang O Devoang não O SISTENDE Ele ocupa Um pouco De De mais pacotes Vem mais pacotes Embutidos Porque Enfim Cada vez mais Software Está dependendo Do SISTENDE Então acaba aqui Fazendo uma maçaroca Aqui ele está consumindo Um pouco de memória 117 MB Não é tão interessante Assim Já vi distribuição Com menos Consumindo menos memória Em TT e isso Que isso Mas Estamos virtualizando Faz parte Aqui galera A gente vai então Começar a fazer a instalação Do XFC Pode ser o KDE Pode ser o KDE Também Se você achar necessário Tudo mínimo Vamos botar então Um KDE KDE Desktop Plasma Desktop Ele vai instalar Uma porrada de coisa Porque tem a necessidade Do Shorg Recomendados Etc Com o KDE Com o XFC4 Aqui Também ele vai instalar Menos coisas Aí que vem o macete Ele vai instalar Menos pacotes Só que Muita coisa vai Quebrar Quebrar que eu digo Assim Não vai ter ali Por padrão Você vai ter que Depois instalando Algumas coisas Que vai faltando Por exemplo O Pulse O Pulse O Pavo Cont Os caras aí Não vai ter ali O ícone Você vai ter que instalar Tudo manualmente Então faz assim Ou Com o install Ou tirar o install Recomendados Recomendados Cara Basicamente É o recomendável Que o mantenedor Achou recomendável Para você Eu não acho legal isso Que cada um tem uma Uma visão Do que é recomendável Ou não Então Vai para você Se você quer algo Mais completo XFC4 Com light DM Por exemplo Um XDM Você está bem servido Se deixar assim Mesmo assim Vai estar com poucos pacotes Você vai ver que Vai estar bem Bem suave Aqui Vamos instalar assim Só para mostrar para você Mas com o no install Recomendados Fica mais de chuta ainda E a gente vai instalando Somente o que precisa Feito a instalação Aqui Terminou Deixa eu dar um O fetch aqui Estamos com 798 pacotes Tá Tá legal Eu vou deixar no comentário Uma lista Que você consegue Instalar o XFC4 Um pouco mais mínimo Um pouco não Bastante Então eu vou deixar Na descrição Ou no comentário Do vídeo Vou deixar Essa listinha Para você Feito esse processo Aqui galera A gente só dá Um reboot Aqui mesmo Para rebootar Para começar Montar todo o sistema Certinho Antes do Start X Na verdade Não vai precisar O Start X Ele vai vir Com light DM Acho que a gente instalou Né Aí ó Então tá na mão Tá Deixa eu botar aqui Slack de F 1, 2, 3 Está na mão O nosso Amiguinho Tá Então olha Ele não veio também Com plugin Vem desabilitado As coisas Ótimo Que perceba Que com o XFC4 Como a gente instalou Ele todo Né Como um todo Ele veio até Com o desktop base Aqui do Devuan E tal Então Meio que enfim Né Mas mesmo assim Ele tá bem mínimo Tá vendo Não tem um browser Não tem nem mesmo Um XFC O XFC4 terminal Né A gente não tem Vai abrir o Xterm Então Ele tá mínimo ainda Tá Ele não tá tão Gordo assim Tá bem mínimo Tá bem legal Né Nesse caso Como eu falei Eu vou deixar uma lista Na descrição Pra você Tá Aqui ele tá usando Não tem Ele já tem um pavo Control Ele já vem mais Melhorado Tá Daria pra Pra deixar mais mínimo ainda Aqui o Sysvenit É fácil de usar Né Lá em barra Etc Init.d São os serviços Né Você pode startar Por exemplo Deixa eu ver se tem um network Network Eu posso dar um stop Ah Tirar o ls Óbvio Parar ali No caso O eth0 Que tá rodando Ou um start Aqui Bem simples Tá Tem no rc.d Também Deixa eu ver Que é rc Que não é rc.d Mas tem as As suas As categorias Né A gente consegue mexer Também Então não vai ter o Sysvenit aqui Sysvenit Ctl Etc Porque o Devon Ele tirou Né Se o ponto list Tá aqui A gente pode botar Um contrib Se desejar E dá pra ser Utilizado Padrãozinho Tá Então Bem sossegado Aqui o devon Eu Ultimamente Tô gostando Bastante Devon Então Pacote 798 Como eu falei Dá pra instalar Com menos Coisa Mais mínimo Ainda Então Basicamente É só você Usar O apt Install Tá Com no Install Recommends Tá Então Ele não vai Instalar O recomendável Muita coisa Como eu falei Não vai Vim da Forma Que você Desejaria Mas Você vai Instalando Pacote Dessa Forma Não Vem com Esse Plug Então Vou Botar A OBS Não Vem com Isso Então Vou Botar Então Você vai Instalando Os pacotes E vai Montando Seu sistema Um pouco Mais Mínimo Tá Então Essa foi o padrão Não esqueça Meus cursos slackjf.com.br Tá em promoção R$29,90 Todos os cursos Doze cursos Se eu não me engano Link tá na descrição E até o próximo vídeo Tá Abração E fui Uh